Sacada Pizzaria aqui na Moca completa 50 anos, ano que vem, você vai experimentar, vai se apaixonar, fala pro Leandro, parabéns pela pizza, aliás, parabéns pela história da pizzaria, né Leandro? História, porque veja bem, 50 anos, no mesmo endereço, no mesmo local, no mesmo bairro, trazendo pra cá, envolvimento com as famílias, envolvimento com a sociedade, envolvimento com todos aqui, não é qualquer um. E aí dá uma olhada nas imagens incríveis, pizzas deliciosas, como é que é o rodízio? O rodízio de pizza, nós temos mais de 50 tipos de pizza pra servir da mesa, temos aí 45 sabores de pizza salgadas e 10 tipos de pizzas doces, pizzas com chocolate, de chocolate com morango, chocolate branco com abacaxi, com M&M, com fruta, com tudo, temos todos os sabores aqui. Ó, estrutura pra fazer eventos também tem, espaço, kits, onde fica a pizzaria? Na rua Coronel Joviniano Brandão, número 59, Parque da Moca, bem próximo ao Clube Juventus. Venha conhecer Esquina com a Paz de Barros, você tá convidado de qualquer bairro de São Paulo, vem pra Moca, aqui é Sacada Pizzaria. Parabéns, Leandro. Obrigado.